O mundo cada vez mais caminha para o conceito da sustentabilidade. Pensando nisso, a Volkswagen criou o projeto Think Blue, onde o público pode ter acesso a todas as iniciativas sustentáveis da marca ao redor do mundo, bem como participar de um quiz, assim como tirar a selfie através das forças das suas próprias pedaladas nessa bicicleta aqui. Legenda Adriana Zanotto